Bom dia para você, bênçãos e graças de Deus para você, para a sua família. Encontramos-nos, 8 horas 39 minutos, é que deu um problema no celular. Tive de pedir para o Galvão, que é o técnico, aqui viesse para ver, que precisava pedir a senha. Eu sei, punha uma senha, mas não funcionava. Fazia isto, aquilo, não funcionava. Ele mesmo, que é técnico, ficou uns 15 minutos aí mexendo no celular para, ao menos, deixá-lo em ordem. E aí, estou eu pela manhã hoje, esta hora, voltando à oração da manhã, porque ainda estamos no período da manhã, dizendo a esse nosso Deus, que derrame muitas e muitas graças na sua vida, na sua pessoa. Dizemos, o anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela a concebeu do Espírito Santo. Eis a serva do Senhor, faça-se-me segundo a vossa palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que nós, que pela anunciação do anjo, viemos ao conhecimento da encarnação de Jesus Cristo, o vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Minha saudação fraterna a todos vocês, que Deus abençoe, derrame bênçãos e graças na sua vida, na sua família. Rezo por você, pela sua saúde, sim, pela sua recuperação. Caminhoneiros, os que trabalham em lanchonetes, postos de gasolina, nos hospitais, nos bancárias, domésticas, porteiros e vigias, os da segurança pública, condutores de crianças para escola, taxistas, os que utilizam aplicativos, feirantes, aposentados, ginastas, pedreiros, eletricistas, médicos, padres, seminaristas. Que Deus abençoe cada um, todos, todos vocês. E nós dizemos, na oração da manhã, Senhor, no silêncio desse dia que ainda amanhece, venho pedir-te força, sabedoria e paz. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, justo, equilibrado. Quero ver, além das aparências, teus filhos como tu os vês. E assim só ver o bem em cada um. Por isso, Senhor, cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda a maldade, que só de concórdia viva o meu espírito e seja eu, Senhor, tão bom e alegre que todos, quando se achegarem a mim, sintam o teu amor, o teu perdão, a tua presença. E nós pedimos à mãe que ela nos conduza, que ela nos oriente. A mãe interceda por nós. Mãe querida, aos teus pés nos colocamos para agradecerte, suplicar-te. Olha com bondade, mãe, os que sofrem, onde quer que estejam, mãe querida. Os que passam por dificuldades econômicas, de relacionamento, sobretudo na família, sentem em seus corações angústia, decepções. Tu que trazes o menino Jesus em teus braços. Ó mãe, intercede por mim, por aqueles pelos quais eu rezo. E rezo por você, por sua família, unidos nós dizemos, Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe querida, unir teus rogos aos nossos e assim possamos sentir Jesus nos abraçando, nos acolhendo junto ao seu coração amoroso. São Francisco sentia essa presença amorosa de Jesus. No Monte Alverne, ele dizia, grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito, dissipai as trevas da minha alma, dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa santíssima vontade. E São Francisco terminava dizendo, meu Deus e meu tudo. Padre Pio, franciscano capuchinho, terminava dizendo também, Frei Galvão, nosso frade, também dizia, meu Deus e meu tudo. Repita isto ao longo do dia, no seu coração. E aí Jesus, ele nos protege, sem dúvida, é o Senhor que nos protege, protege nossa família, protege cada um de nós, nossos trabalhos, os que moram, convivem, trabalham conosco. Senhor Jesus, protegei-nos dos assaltos, incêndios, sequestros. Livrai-nos de todo tipo de violência, da calúnia, da difamação. Afastai para longe de nós, Senhor, as pragas, diríamos hoje as pestes, males físicos, psíquicos e espirituais. Confiamos, Senhor, a vós, nossa família, nosso trabalho, cada um de nós. Confiamos em vós, Senhor, e pedimos a vossa benção. Senhor Jesus, vós quisestes nascer e crescer numa família, experimentando as alegrias, as dificuldades que cercam a nossa vida. Nós vos pedimos por esta família, sua família, diga o sobrenome, minha família, Figueiredo Braga, Negri, do Dom José, Rossi, do Padre Marcelo, Gomes, do Gerardo, sua família. Senhor, protegeia, protegeia, guardaia, acompanhai os passos de seus membros com este vosso olhar, Senhor, de ternura, de perdão, de misericórdia. Conduzi-os pelos caminhos do amor e da fé e abri para eles as portas da prosperidade, emprego aos desempregados e aos que trabalham o necessário para si e para os seus. Senhor, a vossa benção, o Senhor vos abençoe e vos guarde. E esta benção, sobre os seus remédios, sobre você, sua saúde, o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva-se o rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte à sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe com todas as bençãos celestes e terrestres, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E nós dizemos, Senhor Jesus, permanecei conosco e que a luz da vossa face misericordiosa resplandeça sobre nós e nossa família. Paz e bem. E amanhã, seis horas, o celular estará funcionando, amanhã, seis horas, nós nos encontraremos. Paz e bem.